Motoristas de uma cidade da região metropolitana de Curitiba estão indignados. Por causa do quê? Furtos na cidade. Não importa se a rua é movimentada, se é de dia, se é de noite, toda hora tem publicação nova de furto nos grupos de uma rede social. E o pessoal tem muito conversado nessas redes para dizer que a violência está grande. E além dessa onda de furtos, o que chama a atenção, e você vai acompanhar com a gente nas imagens, é a agilidade dos bandidos ao arrombar os veículos. Vamos ver juntos. Um crime rápido. Em poucos segundos, um grande prejuízo. Veja só esse flagrante de como o bandido tem facilidade em furtar o carro. Primeiro, ele passa de bicicleta. Em segundos, consegue destravar a porta usando uma ferramenta. Ele sai, deixa a bicicleta em algum lugar e volta a pé. O suspeito entra no carro como se fosse dele. Em segundos, consegue ligar o veículo e sair, como se nada tivesse acontecido. São dados como esse que colocam o Paraná entre os estados do país com maior índice desse tipo de crime. Segundo o sistema de informações do Ministério da Justiça, foram quase 150 mil registros nos últimos anos. É como se a cada 20 minutos, um veículo fosse furtado no Paraná. O carro que aparece na câmera de segurança é dessa mulher. Ela prefere não mostrar o rosto por medo. Logo depois do furto, o carro dela foi recuperado. Mas não parou por aí. Poucos dias depois, o veículo foi levado de novo. Ela foi vítima duas vezes em pouco mais de uma semana. Eu sempre chego para trabalhar, meio dia, daí eu estacionei o carro e sete horas quando eu fui pegar, o carro não estava. Dia 3 de fevereiro, e daí recuperei o carro no mesmo dia. Daí no dia 14 ele foi furtado de novo e daí demorou três dias para recuperar o carro. E agora você vai precisar também arrumar o seu carro, porque eles danificaram algumas coisas, né? Sim, a porta, qualquer chave abre a porta e liga o carro. Não sei o que eles conseguiram fazer, que qualquer chave abre o carro agora. E não para por aí. O carro do Rodrigo foi furtado há quase um mês e até agora ele não tem notícias. Eu vim aqui, estacionar bem aqui mesmo, acho que a gente está. Levamos, saímos, né, para fazer as nossas coisas, levamos 40 minutos. Quando voltamos já tinha outro carro no local, estacionado. Sem seguro, né? Falei, ah, carro antigo, né? 96, ninguém vai dar atenção. Vai dar mais atenção no carro novo. Mas não tem nada a ver. Já passou um mês, até agora você tem alguma pista do seu carro? Nada. Nenhuma pista, nada. E o caso mais recente aconteceu há menos de uma semana, exatamente nessa rua, que também fica no centro de São José dos Pinhais. O proprietário do veículo estava aguardando uma consulta logo ali atrás na clínica e o veículo estava estacionado aqui quando foi levado pelos criminosos. Era o Fusca do Jurandir. Boletim de ocorrência nas mãos. Há pouco tempo que tinha o carro também, né, Jurandir? Nem terminou de pagar e já foi levado pelos bandidos. Trinta dias, né? Trinta dias que eu tinha acabado de comprar o carro. Troquei o carro, na verdade. Eu tinha uma moto, troquei o carro pela moto por motivo de segurança, né? E por fim levaram o Fusca. A prefeitura de São José dos Pinhais se manifestou por nota. Disse que está aumentando o efetivo da guarda com 45 novos agentes nos próximos dias. Novas câmeras de segurança do Muralha Digital também serão instaladas. E que na última semana, uma grande quadrilha que praticava furtos e roubos na cidade foi presa. Mesmo assim, a população conta que tem sido difícil sentir segurança. Está complicado, né? Todos os dias você observa que veículos desaparecem do nada e ninguém consegue encontrar. Você vê muito crime contra o patrimônio aqui no estado, né? São 500 crimes contra o patrimônio de uma maneira geral, de furtos e roubos, mas só de veículos são 120. Nós temos uma média de 5 por hora. A cada 12 minutos um carro é furtado ou é roubado aqui no estado do Paraná. Ponto. Esse é o número que a gente tem que conviver. Como é que você combate? Um hino diretamente para cima dessas quadrilhas, porque normalmente são quadrilhas especializadas. Terminando com os desmanches por aí, carro mais antigo, normalmente é roubado para desmanche, para virar peça. Carro maior, sedã novo, para outros tipos de crimes. Esses hatch menores também usados para outros tipos de crimes. Para transportar droga, para levar bandido, fazer aqui e acolá, cometer outros. Tipos de listos aí na bandidagem. É para isso que acontece. E ó, coloca proteção veicular, coloca seguro, coloca rastreador, o que for. Hoje a gente tem que investir um pouco mais, saber que vai ter esse custo um pouquinho mais elevado para garantir a nossa segurança, que o patrimônio permaneça com a gente. Qual é a boa notícia? Se é que tem, tem. De cada 100 carros, 95 são recuperados aqui no Paraná, sem veículos de uma maneira geral. Nem que seja pela delegacia de furtos e roubos em um outro momento que você acaba achando o veículo. Fusquinhas assim também, alguns colecionadores acabam receptando. Então, há um comércio bastante grande. O estado do Paraná é colocado no Brasil como um dos estados entre os três que mais tem desmanche de veículo. Lembra do carro do Péricles lá, do cantor do Exalta Samba, antigamente? O carro dele no outro dia foi encontrado, completamente depenado em São Paulo. É muito rápido. Quando os criminosos se juntam para depenar um veículo, para fazer a desmontagem, é um negócio absurdo a velocidade. É recarimbam, tentam reclassificar o chassi, fazem um pokémon, uma peça daqui, outra de lá, você nem sabe quando é o teu veículo mais. E outra forma de combater é a polícia circulando o tempo inteiro. Por isso, guardas municipais ajudando, polícia militar, todo mundo no intuito de acabar com esses criminosos. Porque se der bobeira, se eles estiverem na encomenda e virem o veículo que eles estão determinados a pegar, eles vão e pegam. E é tudo muito rápido, gente. São segundos. E é tudo muito rápido.